Casa de Carnes Boi Nobre, os melhores cortes, amplo espaço, melhor atendimento, uma loja de conveniência com produtos de primeira linha e aos domingos aquele delicioso assado, Avenida Pernambuco 3180. A reunião da comissão que cobra a duplicação da PR-323 irá acontecer na quinta-feira a partir das 18 horas. Converso agora com o Sérgio Frederico, que é o presidente dessa comissão. Sérgio, qual é o objetivo desta reunião da comissão que será realizada na Unipar? Reginaldo, o que nós queremos fazer é uma reunião com toda a sociedade civil organizada para a gente definir então a estratégia de trabalho em cima dessa cobrança dessa rodovia. Nós estamos cansados de trabalhar bastante sobre isso, cobrar bastante do governo e até então não estamos tendo um retorno satisfatório. Todos sabem que é o nosso desejo de toda a região, uma necessidade extrema, ter essa rodovia duplicada. Então nós vamos conversar com toda a sociedade civil organizada. Vamos também ter a presença do deputado delegado Fernando Martins, que vai nos reportar como é que estão os andamentos com o governo, as tratativas do governo com relação à duplicação da PR-323. E a partir daí nós estamos convocando toda essa sociedade civil organizada do Noroeste para definirmos em conjunto o que nós vamos fazer realmente se caso esse ano não estiver então previsto o início de uma licitação para a duplicação da PR-323, nem que for trechos. A princípio o governo tinha prometido que seria 21 quilômetros, quais seriam os trechos e iniciaria inclusive agora nesse mês de novembro. A promessa última que tivemos há cerca de três ou quatro meses atrás é que até novembro agora deste ano seria feita a licitação de dois trechos de duplicação da rodovia e também iniciaria também a licitação para fazer terceiras faixas ao longo da 323 nos trechos críticos e emergenciais. Então esses dois trechos que seriam duplicação seria o que? 16,8 quilômetros saindo de Doutor Camargo, que é até onde está sendo feita aquela duplicação de 20,7 quilômetros hoje. Então sairia de Doutor Camargo, passaria pela ponte do Rio Bahia, a ponte não seria feita, mas passaria, usaria a ponte em duas vias e voltaria a duplicar até o trevo Malu, Terra Boa ali, o trevo que dá acesso a Malu Terra Boa. E também uma outra licitação que seria o trecho urbano de Moarama, esse tão prometido trecho de Moarama que seria do trevo Gauchão até o trevo de entrada para Mar e Luz, que dá 4,2 quilômetros. Então essa promessa que nós estamos querendo saber se realmente vai acontecer ou não. Nós estamos na expectativa, mas também temos que ficar alerta, porque se nós tivermos mais um ano de enrolação, a sociedade civil organizada não aguenta mais. Então nós precisamos definir realmente como será então a nossa relação com o governo, comissão, a partir de agora. Quem poderá participar dessa reunião? Toda a sociedade do Noroeste do Paraná. A gente fala sociedade civil organizada porque são representantes de toda a sociedade, né? Isso entende-se igrejas, evangélicas, católicas, a sociedade como clubes de serviço, Rotary Lions, a maçonaria, a OAB, associações comerciais de toda a região. Ou seja, toda a sociedade civil organizada pode ter um representante na associação e seus membros também podem participar. Lógico, seria um prazer que todos participassem, né? Que a partir daí vem mais ideias, né? E vem mais força também de cobrança, né? Quanto mais pessoas presentes na reunião, mais representatividade teremos e assim nós conseguiremos cobrar um pouco mais com força o governo.